O minoxidil é um medicamento que foi inicialmente desenvolvido para tratamento de pressão alta. Ele é um anti-hipertensivo. A gente sabe que o minoxidil faz a dilatação dos vasos sanguíneos e isso diminui a pressão. Então, na década de 70, ele começou a ser usado como comprimido para a pressão alta e ele existe com essa finalidade até hoje. Mas o minoxidil atualmente é um remédio muito conhecido para tratamento de calvície, como um tratamento tópico da calvície. E como é que então foi feita essa mudança ou foi descoberto esse novo benefício do minoxidil? Na verdade, os pacientes lá na década de 70, quando começaram a tratar a pressão alta com minoxidil, perceberam uma melhora da calvície, como é o crescimento de fios e melhora da calvície, inclusive até muitas vezes crescimento de fios em outras partes do corpo, porque tomam o comprimido e o estímulo para o crescimento dos pelos acontece de maneira generalizada. E a partir de então, começou-se a estudar um tratamento tópico para a calvície. Então, uma solução de minoxidil foi desenvolvida na década de 80. A gente já tem estudos para tratamento de calvície masculina com minoxidil na década de 80 e depois na década de 90 em mulheres. Então, hoje o minoxidil existe como um comprimido para tratamento de pressão alta, mas a gente aqui, obviamente, está falando de tratamento de calvície e ele é muito mais conhecido como uma solução, na maioria dos casos, de 2% a 5% para tratamento de calvície tanto no homem quanto na mulher. Agora, como que o minoxidil age? Como que um remédio que a princípio é um antipertensivo melhora a queda de cabelo? Então, uma das ideias, e talvez a ideia mais óbvia, como ele faz essa dilatação dos vasos, na hora que você aplica o minoxidil no couro cabeludo, ele poderia melhorar a circulação, melhorar a nutrição do folículo piloso e, em função disso, ter uma melhora do cabelo. Isso é uma possibilidade, mas possivelmente ela não seja única e talvez ela nem seja totalmente verdadeira, porque a gente tem outros medicamentos, outros produtos que fazem vasodilatação e que não fazem o crescimento do cabelo. Então, a verdade é que, apesar de ser uma droga bastante antiga e de ser estudado com essa finalidade de estímulo capilar há muito tempo, a gente não sabe exatamente como o minoxidil estimula o crescimento do cabelo. Possivelmente, além dessa questão da vasodilatação, tenha outros mecanismos de ação diretamente no folículo piloso, na raiz do cabelo, que levam ao crescimento capilar. E uma coisa interessante, a gente sabe que, principalmente no homem, a questão da calvície é relacionada com a parte hormonal, um afinamento dos fios estimulado pelo hormônio masculino naqueles homens que têm uma tendência genética. E, a princípio, o minoxidil não age nessa via. Ele age numa via direta de estímulo no folículo, não dependente de hormônio. Por isso que, apesar até dos estudos serem mais pra calvície, a gente sabe que em outras situações em que ocorre queda de cabelo, em outros problemas capilares, a gente acaba usando o minoxidil também porque o estímulo que ele faz no folículo não depende apenas dessa via de afinamento da calvície. Então, o remédio que a gente usa muito, ele é eficaz, ele é seguro, ele é interessante. Claro, tem que ser usado sob supervisão, sob acompanhamento médico, mas ele é um, praticamente a gente considera ele como um pilar do tratamento da calvície, tanto no homem quanto na mulher. Legenda por Sônia Ruberti